Música Lá turnos de 6º, 7º, 8º e 9º ano Por algum tempo fiquei aqui apenas atrás da tela, certo? Aqui na telinha de vocês, ou um pouquinho menor Mas que agora chegou o momento que eu quero desejar Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo E que no próximo ano possamos aí nos reencontrar todos com saúde Tudo bem? Então, Feliz Natal e Feliz Ano Novo Tchau! Olá, meus amores! Chegamos ao final de mais um ano letivo Espero encontrar todos os próximos anos, se Deus quiser Que todos tenham um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo E que próximo ano estejamos mais uma vez todos juntos, tá bom? Tchau! Que Deus abençoe bastante a vida de vocês Olá, Clarinha! Aqui quem fala é o professor da educação física Através desse vídeo, eu desejo um Feliz Natal, um nosso irmão Novo Cheio de amor e alegria para vocês e seus familiares Tchau! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estou passando aqui nesse vídeo para deixar uma mensagem no coração de vocês Como nós sabemos, estamos nos aproximando de festas, né? De datas comemorativas E uma delas, assim, é o Natal Então, que nesse finalzinho de ano, depois de um ano tão complicado, cheio de desafios A gente possa olhar e ver, assim, o que realmente aconteceu de bom em nossas vidas E que a gente venha a ser gratos E que nesse Natal a gente venha a lembrar o verdadeiro significado Que é o amor de Jesus, né? O nascimento de Jesus Quando ele veio, assim, para a humanidade E a gente, como humanos, foi presenteados Com essa presença, com esse marco, assim, tão importante Então, eu espero que seja um final de ano em paz Com muita alegria, com muito amor envolvido, tá? Essa é a minha mensagem para o coração de vocês Beijos! E aí, galera! Amores do Colégio Espaço Livre É com alegria que nós chegamos a mais um final de ano Durante esse ano, passamos por grandes dificuldades Mas, é claro, nós estamos aqui, felizes Cheios de alegria e saúde Para desejar a vocês um feliz Natal Cheio de amor, de paz, de guia E, claro, simplicidade Essa data é tão importante Porque ela marca o nascimento de Cristo O momento em que Jesus nasce De Maria a Deus Deu seu Pai José A partir daquele momento, o mundo muda Porque nasce o Rio Então, nesse dia especial Quero desejar a vocês, sua família Boas festas E que 2021 seja um ano de paz De prosperidade E direitos no início Eu vou falar por aqui E o próximo ano que nós nos encontramos Com muita alegria Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora de vídeo Professor de geografia Quem não me conhece, né? Com certeza eu já passei na sua aula Então, gente, estou aqui Para desejar para vocês Um feliz Natal Um feliz ano novo Sei que esse ano foi um ano diferente, né? A gente acompanhou vocês Mas foi da escola E vocês em casa Também acompanhando a gente Não foi um ano igual Como os outros Estando pertinho de vocês Olhando no olho de vocês Abraçando vocês, né? Então, assim, infelizmente Nessa pandemia Fez isso, né? Fez com que a gente Tivesse próximo Mas só no coração Mais longe Fisicamente, tá? Quero desejar para vocês Um feliz Natal Um feliz ano novo Que próximo ano A gente esteja aqui novamente Juntinhos, juntinhos E quero desejar, sim Toda a felicidade do mundo Para vocês Um feliz ano novo, tá? E que a gente possa, né? Próximo ano Estar aqui Juntinhos Novamente, tá? Um abraço E até mais Bom, estou aqui, né? No Colégio Espaço Livre Mais uma vez Para desejar a todos vocês A alegria do sexto ano O sétimo ano O oitavo ano O ano, né? Sou professor de vocês, né? De história Filosofia Literatura Então, quero desejar a vocês Um feliz Natal Muita paz Muita saúde Tudo de bom Na vida de vocês E na família de vocês Beleza? E também, né? Claro Feliz ano novo Para todos vocês Que 2021 Seja completamente diferente Que foi esse ano de 2020 Beleza? Então, tchau, tchau A vocês Tudo de bom E um feliz ano novo Já também Beleza? Tchau, tchau Meus amores Vocês foram aqui No meu coração Tudo de bom Hello, children Essa é mais uma despedida Mas com orgulho Da nossa aprendizagem Minha e sua Ao completar essa jornada Dos nossos encontros Do MIS Nas nossas atividades Do Fórum E até mesmo Aqueles que conseguiram Ser presenciais Então, vamos acreditar Que não estamos dizendo adeus E sim, um até logo Porque nós nos reencontraremos Ainda mais fortes So, keep calm Enjoy Christmas Happy New Year And I see you soon Bye, bye Olá, meus alunos Tudo bem? Professor Leandro Você está aqui Para desejar a vocês Um final de ano Cheio de luz Cheio de força Cheio de amor E cheio de coragem Nós sabemos que Esse ano foi um ano Muito difícil Mas A mensagem que eu deixo Para vocês É que vocês não apaguem Certo? Esse ano de 2020 Foi um ano difícil Para todos Mas foi um ano Que mostrou a sua coragem Mostrou a nossa coragem Então, esse ano Por mais difícil Que tenha sido Ele nos ajudou A crescer A evoluir Certo? Então Estou aqui apenas Para desejar A todos vocês Um final de ano Maravilhoso Que no próximo ano A gente possa se reencontrar Que a gente possa Se abraçar Que a gente possa Compartilhar Bons momentos Ok? Para vocês O nono ano A gente se encontra Em breve Certo? E para vocês Sexto, sétimo e oitavo Estou ansioso Esperando cada um de vocês Um abraço Força sempre Olá, meus queridos Venho aqui desejar Um Feliz Natal E um ano Cheio de realizações Para todos Tá? Esse ano Foi um ano Muito difícil Para todos nós Cheio de desafios Tá? Mas com confiança Nós enfrentamos isso juntos Que 2021 Seja um ano Bem melhor Do que este ano Tá? E que traga Muitas coisas boas Para todos nós Espero encontrá-los Aqui no próximo ano E vamos seguir em frente Tá? Tenham todos Boas festas Tá? Para vocês E para toda a família E um beijo No coração de todos Gente Tchau, tchau Olá, turma Meus queridos alunos O nosso ano De 2020 Foi um ano Atípico Para todo mundo A gente foi surpreendido Com esta pandemia Certo? Então, desde o mês de março Nós estamos aí De certa forma Separados Né? Devindo a situação Né? Da pandemia Desse coronavírus Então, algo que nós Tínhamos planejado No início do ano Que era passar O 2020 Todos juntos Né? O nosso 2020 Que nós iríamos comemorar Os 20 anos Do Colégio Espaço Livre E outros sonhos Outras ideias Tudo planejado Né? Os nossos eventos anuais Certo? O carnaval A nossa ceia de Páscoa Né? Aquela merenda coletiva A festa do dia das mães O São João O tão sonhado 7 de setembro Onde a gente ia desfilar Com o nosso tema Dos 20 anos Do Colégio Espaço Livre A nossa SAEC Tão esperada O nosso interclasse A nossa competição As nossas apresentações Né? A gente sempre Organizando tudo Ensaiando Jogando Competindo Na nossa SAEC Né? E a finalização Do ano Lá Com o recebimento Dos boletins Ao lindo festival De Natal Né? Então todos esses eventos Que acompanham O Colégio Espaço Livre Que vocês fazem parte Não foi possível se realizar Como também O nosso dia a dia Né? As nossas aulas Elas foram interrompidas Então a gente não teve Esse contato Né? De estar dentro De sala de aula De estar escutando O tio explicar Os conteúdos De estar fazendo As atividades O tio está Também retirando As dúvidas de vocês Né? Dando aquele velho Visto na agenda É... Um visto no caderno Um visto no livro Começar o nosso dia Com a nossa fila Lá embaixo Né? Fazendo a nossa oração E... É... Tudo isso foi interrompido Né? Então a gente teve Que passar o nosso 2020 De uma forma diferencial O tio aqui no colégio Vocês em casa Vocês assistiram aula Através de um celular De um notebook De um computador Né? E o tio gravando tudo Mandando pra vocês A agenda não foi escrita Nenhuma... Nenhuma vez Praticamente Nessa pandemia Né? É... 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 No próprio material Foi tudo enviado Pelo WhatsApp Né? Pelos aplicativos As atividades Tirada uma foto Enviada por e-mail As pesquisas realizadas Então... As formas de atividade Foram muitas Mas tudo virtual Então a gente não teve O nosso contato Né? Se a gente bem soubesse Que aquele início Do mês de março Seriam os nossos últimos Contatos dentro De sala de aula Eu acho que a gente Teria se comportado melhor Teria feito Coisas melhores Né? Porque a gente Passaria um tempo Tão grande Sem a gente Estar se vendo Sem a gente Estar dando Aquele bom dia Sem a gente Estar Sem aquele Tchau tio E próxima semana Fazer atividade E esperar o tio Em sala de aula Né? E se num período Desde a gente Estava praticamente Torcendo Ou receber os resultados Finais E o Oba de Estou aprovado Né? Então eu vou passar O seguinte Então muita coisa Foi diferente Né? Como o tio contou Como o tio relatou E mas o que importa É que a gente Chegou até Esse momento E chegamos De uma forma Juntos Né? Não teve vontade Mas a gente Conseguiu superar Os obstáculos Né? E esse 2020 Mostra que A gente consegue Superar sim Tudo que vier Né? O colégio Espaço Livre Esteve preparado Né? E está mostrando Que está preparado Dentro de qualquer situação Tentando atender Vocês O melhor possível Né? Então Neste momento O tio só tem Que agradecer Né? Agradecer Por toda a estrutura Colocada pelo colégio Agradecer por esse ano Que foi realmente vencido Né? Com todos os obstáculos Que vieram aparecer E agradecer você Né? Meu querido aluno Que está aí Do outro lado Que a gente não teve Esse contato frequente Mas sempre nas aulas De sexta-feira No MIT Né? O tio fez De uma forma diferenciada Aquela musiquinha Para começar A nossa aula Né? O velho despertar Né? O acorda turma Sextou Aula de produção textual Né? Então Que o nosso 2021 Ele seja repleto De encontros Né? Que a gente possa Estar aqui Novamente Em 2021 Que a gente possa Estar dentro De sala de aula Que a gente possa Voltar Para a nossa rotina Né? A gente sempre pediu Ah, um mês de férias É pouco E a gente teve Praticamente Um ano inteiro Né? Que a gente não Não teve essa Rotina Frequente Né? E tudo isso Foi quebrado Né? Então, se é para dizer Que a gente está descansada Acredito que muitos Conseguiram Né? Estar um pouquinho Descansados Mas a gente fez O nosso papel A gente explicou O O Os conteúdos De forma correta Da forma que deu Para ser explicado Né? Tudo foi passado Para vocês O material Foi 100% Utilizado As produções As atividades Então, na disciplina De produção A gente fez tudo Certo? Então, que venha 2021 Que venha Novos encontros Que a gente possa Estar aqui Em 2021 Dar aquele abraço Né? Que eu acredito Que está Aí um abraço De saudade Porque a gente Passou praticamente Um ano sem se ver Certo? Então, eu desejo A vocês Tudo de bom Tudo de bom mesmo Na vida de vocês Certo? Que em 2021 A gente possa Estar juntos Novamente Certo? E o tio espera Rever todos vocês Certo? Então, um Feliz Natal Um Feliz Ano Novo Que venham Mais Encontros Que venham Mais Atividades Que venham Mais Disciplinas Que venham Mais Textos A serem escritos E que venham Mais Mais E mais E mais Alunos Que o tio Está morrendo De saudade De vocês Então, o tio Só tem a desejar Tudo de bom Para você E para a sua família Certo? Até a próxima E eu quero ver você Em 2021 Aqui No Colégio Espaço Livre Tchau 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 Tchau